Eu não podia encerrar sem lembrar de uma sutil e perigosa vaidade e cobiça. Ela ocorre onde a gente menos espera. É a vaidade e a cobiça que ocorrem dentro da igreja. Dentro dos assuntos espirituais. Onde cobiçamos coisas, lugares, posições. A vaidade também que nos faz ver a fé e a religião como apenas algo que tenha brilho e que encante os olhos, mas que depois não tem conteúdo. Eu estou empolgado de ver jovens às cinco e meia da manhã aqui. Porque se nós fizéssemos tudo com luz, canhão, banner muito legal. Mas não houvesse entrega real. Não houvesse decisão ao lado de Deus e verdade. Sacrifício. Sacrifício. Por amor a Cristo. A vaidade da fé, a vaidade da religião, que todos nós temos, se liberte disso tudo em nome de Jesus. Não deixe sua família ser contaminada por isso. Resolvam suas vaidades. Dobre o joelho. Não permita morrer. Tenha vida. Vida de Jesus. Ele quer te dar essa vida. Alguém pode estar morto e sair da morte para a vida? Pode ou não pode? A Bíblia pode dizer e afirma que alguém pode sair da morte para a vida. Quando é que alguém sai da morte para a vida? Quando é que alguém sai da morte para a vida? Hã? Quando entrega. Podem falar, vocês estão tímidos. Quando é que alguém sai da morte para a vida? Aceita Jesus, entrega a Deus. Vamos encerrar com esse texto? Eu creio que esse é o poder que vence a vaidade, vence a cobiça, restaura as vidas. Os jovens precisam disso. As famílias também. 1 João 3, 14. Com esse simples texto poderoso de Deus, guardado em seu coração, nós vamos orar. Amanhã e seis da manhã estaremos aqui. Falar com Deus, vamos orar. Vai ter um café da manhã, vai ter um exercício, vai ter trabalho missionário simples e cheio de poder. Cheio da unção de Deus. Já leu? Já leu? Está na Bíblia? Quando é que saímos da morte para a vida, gente? Quando é que saímos da morte para a vida, gente? Segundo texto bíblico, 1 João 3, versículo 14. Está aí na Bíblia. Está aí na Bíblia. Nós passamos da morte para a vida, quando amamos nosso irmão. A tua família, se houver amor entre vocês. Pai, ama teus filhos, Pai. Vai acontecer, vai dar certo. Se amem. E vençam a vaidade. E vençam a cobiça. Pelo poder do amor que só há em Deus. Amanhã, à noite, estará conosco aqui um amigo. O nome dele é Davi. Conhecido por Dimatos. Ele cantou um bom tempo no grupo Aves. Acho que é esse o nome do grupo. Ele tem um testemunho muito forte. Nos cultos de oração da manhã, eu tenho visto alguns pais, algumas mães, pedir oração por filhos, gente envolvida com drogas, com dificuldades. Poucas pessoas eu vi chegar ao fundo de um poço. Como aconteceu com Davi. O diabo lhe tirou até a família. E Deus vem restaurando a vida dele. E hoje ele vive para louvar a Deus. Amanhã, à noite, quero que você esteja aqui. E agora, por amor a Jesus, com esse amor, fiquemos em pé. Vamos orar. Santo Deus e Pai, perdoa, Senhor, as minhas vaidades. Oh, Pai, tenha misericórdia de mim quando eu não me contento com o que o Senhor me dá e desejo aquilo que não me pertence. E, oh Deus, eu rogo que esse poder que o Senhor tem me dado para lutar seja agora concedido através do sangue de Cristo a todos os que estão aqui esta noite. as famílias estão unidas agora, Pai. Famílias que muitas vezes sofrem pela vaidade, pela cobiça. A cobiça que às vezes arruina financeiramente famílias inteiras. Oh, Senhor Jesus, todos aqui são muito preciosos para Ti. Eu rogo que o Senhor nos salve esta noite. Que haja salvação nesta igreja aqui, Pai. Eu quero te agradecer por ter encontrado a Esther naquele último momento da vida dela. E quero falar para Ti que eu quero que todos os que estão aqui conheçam de Esther por ocasião da Tua volta. Que não falte nenhum de nós naquele dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.